Filho, eu sei que é difícil caminhar em meio a dor Quantas vezes se trancou no quarto e só chorou Achando que eu havia filho te esquecido Mas hoje eu marquei esse encontro pra falar contigo Filho, eu te amo, eu não te esqueci Saiba que hoje eu estou aqui Pra te falar que vou realizar Tudo que falei há um tempo atrás Filho, não desista Filho, não desista Filho, não desista Filho, não desista Eu estou com você Filho, eu não vou deixar você morrer Teu barco balançando pra lá e pra cá Saiba que eu não vou deixar afundar Filho, não desista Filho, não desista Sei que está doendo Teu coração pode estar com medo Mas hoje eu estou com você Mas hoje eu te abraço e acalmo o mar Filho, eu não vou deixar você parar Filho, não desista Filho, não desista Filho, não desista Filho, não desista Eu estou com você Filho, não desista Eu estou com você Filho, não desista Filho, eu não vou deixar você morrer Teu barco balançando pra lá e pra cá Saiba que eu não vou deixar afundar Filho, não desista Filho, não desista Filho, não desista Sei que está doendo Teu coração pode estar com medo Mas hoje eu te abraço e acalmo o mar Filho, eu não vou deixar você parar Filho, não desista Filho, não desista Filho, não desista Filho, não desista Jesus não desistiu de você Foi até a cruz Foi até a cruz por você Hoje está aqui por você Filho, ele não desistiu de você Ele não desistiu de você Ele não desistiu de você Filho, 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 não desistiu de você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto